O instante é que ele fez as alterações, botando o Zé Aquiraz, botando também o Gabriel... Olha a chegada do River chapada! Diego! Salva com um tapinha nela no canto direito! Era o Wilson Potiguar! O artilheiro do River na temporada! Ele bateu no canto direito do Diego e o Diego espalma lindamente! Chegou cara a cara, chapou como deveria o Diego atento! Com a distância correta, no reflexo correto!